Nós somos do Portal Guairê, nós estamos aqui na Vila Guairê para conversar com uma moradora do bairro, a Vanessa da Silva. Ela está grávida de oito meses e meio, o bebezinho da Vanessa é uma menina, chega agora no início de janeiro. O marido da Vanessa, o Fabiano, trabalhava com carvão e por causa da crise ele está desempregado. Hoje o marido dela faz bicos e eles estão morando numa casa sem água e sem energia. Vanessa, conta um pouquinho para nós como está sendo a sua vida aqui. Você disse que mudou para essa casa faz mais ou menos um mês e vocês ainda não pagaram o primeiro aluguel. Não, ainda não. E por que vocês ainda não conseguiram pagar o primeiro aluguel, Vanessa? Acho que é por causa da crise, não tem serviço, hoje que ele foi fazer um bico. E o que o seu marido está conseguindo de trabalho nesses últimos dias? Nada. Nada? E hoje ele ia fazer bico no quê? No carvão. No carvão, mas só bico. Só um bico. E ele não consegue emprego fixo em lugar nenhum. Não. Então está faltando tudo aqui na sua casa? Está faltando tudo. Vanessa, vocês chegaram a pedir já ajuda de alguém, a procurar ajuda em algum lugar? E conseguiram ajuda? Ainda não. Ainda não. Com as contas de água e energia de vocês, quanto você vai gastar? Com comida, tudo, vai ficar uns 500, né? Por mês? Uhum. E quanto é o aluguel da sua casa? Que é 100. 100 reais o aluguel. E mesmo sendo esse valor, vocês não conseguiram pagar. E com a nenê chegando? Pior. Como que é o nome da sua bebê, Vanessa? Kêmely. Kêmely. Vai ser Kêmely da Silva, igual a mãe? Kêmely da Silva. Me diz uma coisa, para a sua filha, o que está faltando? Fralda. Fralda? E você comentou comigo também que vocês vão precisar de um bercinho, porque ainda não tem o berço da nenê. Mas as outras coisas você já ganhou. Aham. Roupinhas você ganhou, a banheira para o banho você ganhou. Então o mais urgente para você é conseguir ligar a sua energia, a sua água e o berço da nenê com as fraldas. Então gente, essa é a história da Vanessa. A Vanessa e o Fabiano estão precisando de ajuda. As contas de água e energia atrasadas são da casa, não são deles. Quando eles mudaram para cá, as contas já estavam pendentes. E eles precisam pagar essas contas para reestabelecer a água e a energia. A Vanessa, como eu disse, tem um bebê que nasce daqui a alguns dias, já no início de janeiro. E eles estão morando numa casa com as condições bastante precárias e sem a água e sem energia. Está faltando muita coisa para eles, mas o mais urgente agora é a gente conseguir ajudar eles a reestabelecer o fornecimento de água, reestabelecer o fornecimento de energia e conseguir um berço para a bebezinha, a Kemely, que vai nascer daqui a uns dias. Ô Vanessa, e vocês estão desde que mudaram para cá, você está sem água em casa. O que você está fazendo? Como que você está se virando para tomar banho, para cozinhar, para beber água? Conta para nós como é que está sendo. Nós temos que ir lá embaixo na casa da vizinha, buscar água, tomar banho e fazer comida. E como você está trazendo essa água para a sua casa? De litro. Garrafas? Aham, garrafa. E quantas vezes por dia você tem que buscar água na casa da sua vizinha? Ai, tem que ver com as duas vezes no dia, né? Daí tem que ficar economizando a água para durar. Aham, sim. E para ir para o banho? Tomar banho com a garrafa também? Aham, quando está muito calor, porque eu estou grávida, tem que tomar banho. Tem que se virar assim com balde, com garrafa, sei lá. Então, gente, essa é a casa da Vanessa. É aqui que ela mora com o marido dela, é aqui que vai morar a filha dela. A casa deles foi totalmente mobiliada através de doações de pessoas da nossa comunidade, de vizinhos aqui da Vila Guaíra, que se compadeceram com a situação desse casal e doaram móveis e elétricos domésticos para eles. Tudo que eles têm em casa está bastante usado, bastante desgastado. Agora, o que essa família mais precisa é de um emprego. O Fabiano precisa de um emprego. Quando eles vieram de Maringá para cá, ele veio na frente e a Vanessa veio em seguida, algumas semanas depois. Já faz quase dois meses que esse rapaz está na nossa cidade e ele está procurando um trabalho. Ele quer um sustento para a sua família, para a esposa, para a filha que está chegando. Então, se você que é empresário tem uma vaga na sua empresa, no seu comércio, você pode fazer a diferença na vida dessa família. Entre em contato com o Fabiano pelo telefone que nós vamos divulgar. Ofereça um emprego para ele, faça uma entrevista. Ele precisa dessa ajuda. Se você quer mais informações de como vocês podem ajudar a Vanessa e o marido dela, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe do Portal Goerê através do 3522-2895 ou acessando o nosso site, clicando na aba Fale Conosco. Você envia suas dúvidas e a gente entra em contato com você. Vamos lá, gente. Vamos tornar o Natal dessa família mais feliz. Vamos lá, gente.